Vezão, vezão, piquezinho de sacanagem, piquezinho de sacanagem É com ele mesmo, com o Hitmaker A partir de agora, mano, só percussão Só percussão É o baile da Síria, caralho Fica à vontade, sejam muito bem-vindos Cê tá na Síria Hoje é tudo pela Síria Aqui na Síria Bota, bota aqui na Síria Se não conhece, já ouviu falar Esse é o 2R Sucesso, lançando só coro, como sempre Aqui na Síria Aqui na Síria Aqui na Síria Bota aí, você tem Aqui na Síria Sejam bem-vindos ao baile da Síria Eu absteia lá na Síria, tava cheia de tesão Eu absteia lá na Síria Se você ficar cansada, fica uma vez Rica de novo Fica de novo Fica de novo É sim, era um pouco Aqui na Síria Hoje é tudo pela Síria Hoje de casa mamãe fica escutando Vem aqui pro baile buscar de aventura Se não conhece, já ouviu falar Esse é o 2M Sucesso Lançando seu coro como sempre Vem aqui pro baile buscar de aventura Se derretou na rua Vou te botar, te fazer gostar E depois vou te dar Babudido as equipe já encostou caminhão Ela atravessou de vida Seja bem-vindo, depois é da Foz da Síria Vou encher de leite, vou mandar pros alemão Vou pegar babado pra largar esse cusão Vou encher de leite, vou mandar pros alemão Vou encher de leite, vou mandar pros alemão Vou encher de leite, vou mandar pros alemão Vou pegar babado pra largar esse cusão Bebe, fode, fode, bebe, fode, bebe, bebe Senta, 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 depois da segunda Bebe, fode, fode, bebe, fode, bebe, bebe Senta, 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 depois da segunda Ela veio aqui longe, lá da puta que pariu Falaram pra ela que aqui tem outro fuzil Pois todo que viu, pois todo que viu O trem passando de fuzil Sarrou só safado Pois todo que viu, o trem passando de glockada Pois todo que viu, o trem passando de glockada Pois todo que viu, pois todo que viu Pois todo que viu E aí Pô, enchei de leite, vou mandar pros alemão Vão pegar babado pra largar em seuholm Vou encher de leite, vou mandar pros alemão Vão pegar bafado pra largar esse cuzão Vou encher de leite, vou mandar pros alemão Vão pegar bafado pra largar esse cuzão Ela sentou na ponta do AK, na ponta do revolver Ela só quer dar pra quem tá no corre E depois que viu o menor, com a cintura ignorante Só quer sentar pra traficante Ela sentou na ponta do AK, na ponta do revolver Ela só quer dar pra quem tá no corre E depois que viu o menor, com a cintura ignorante Só quer sentar pra traficante Virar vinha safada, com o bonditinho da vida Rodada pra tira, ela só quer curtir a vida Ela faz a paciente na pica, paciente na pica, paciente na pica Ela faz a paciente na pica, paciente na pica, paciente na pica Ela faz a paciente na pica, paciente na pica, paciente na pica Ela faz a paciente na pica, paciente na pica, paciente na pica Vizão, vizão, piquezinho de sacanagem, piquezinho de sacanagem Sejam muito reivindos, cê tá na Síria Quer vir pro baile da Síria? Mas vem preparada, tu quer vir no lindo parque? Vem preparada, palquinha pra ter todo o baile É mito, tem te saco, palquinha pra ter todo o baile É mito, tem te saco, só socada, na tabaca, na tabaca, só socada Só socada, na tabaca, na tabaca, só socada Quem gozar primeiro levanta pra buscar Amor, vem fora da doença Quando eu sentar, vou roxar Já gozei amor, agora pode gozar Amor, vem fora da doença Sejam bem-vindos ao baile da Síria Amor, vem fora da doença Agora pode gozar Amor, vem fora da doença Tô fudendo, não precisa sentar E hoje, só pode se preparar Porque eu tô galudão, doidinho pra te penetrar Então fode, mulher Por cima da vara, vem bem que você E te dá uma sentada Ré de frente, coxa, tu toma, já Vem cá, tu toma, já E você, susto, toma, já Arre de frente, coxa, tu toma, já Vem, corta, tu toma, já A tropa do macarrão só para na postura Mata, sacas saladela, cara de que tá cantando Musch lá nas costa, radinho na cintura Bonezinho pra trás Só caçando, só caçando, só caçando puta Vou te mostrar uma tretinha Lá de trás do brisolom A tropa do macarrão Que vai fuder seu xaracão Se não conhece, já ouviu falar Esse é o 2L sucesso, lançando sua coro como sempre Eu me recordei da nossa tanda Você dizendo que iria amar E eu só não desacionar Falando no seu ouvido, várias besteiras pra agradar Agora eu quando você senta Tu fudendo me desconcentra E hoje, você pode me preparar É que eu tô te dando um beidinho pra te penetrar Tô forte mulher, puxa um baravado Eu sei bem que você, te dá uma sentada Hoje em frente tu toma rajada Hoje em quarto tu toma rajada E reclama tu toma fora Eu te pego de frente, DJ pega, eu te lego de lado Toma-se-tstone, toma-se-tstone, toma-se-cforme Tome se cansa de vá, 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 vá Sejam bem-vindos ao bairro da Siri, um fofinão de São Gonçalves Vapo, vapo, vapo Você tá com a buceta na pica, mulher, o frontal desse desce A bola aquece o que eu saio em São Se Gostei É safado, slopada, des săpada, xомooo Desafada, 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 desafada. Sejam bem-vindos ao Pairo da Síria, o Entupidão de São Gonçalo. Na respeito social Com as menina arequina que tudo meu cara esbilhota É que no belo dia eu aviso TNL Aquela troca de olhar Isso tudo só pra confirmar Que ela sabe me cobiçavar Isso na minha cara hoje veio julgar Aí agora vai constar Pronta vem aqui E vê se não pode cabelão Tá sentado Já vou avisar Eu não quero me relacionar É só o fim de ralar Pronta vem aqui E vê se não pode cabelão Tá sentado Já vou avisar Eu não quero me relacionar É só o fim de ralar Pronta vem aqui E vê se não pode cabelão Tá sentado Já vou avisar Eu não quero me relacionar É só o fim de ralar Se não conhece Já ouviu falar Esse é o 2R sucesso Lançando só coro como sempre É só o fim de ralar É o 1R sucesso 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 Pronta vem aqui E vê se não pode cabelão Já vou avisar Eu não quero me relacionar É só o fim de ralar Pronta vem aqui E vê se não pode cabelão Tá sentado Já vou avisar Eu não quero me relacionar É só o fim de ralar Pronta vem aqui E vê se não pode cabelão Já vou avisar Eu não quero me relacionar É só o fim de ralar Sejam bem-vindos ao Baile da Síria O Entupidão de São Gonçalo HAHAHAHAHAHA